As massagens íntimas, elas têm vários benefícios, tá? E são benefícios que vão desde a questão sexual até a questão emocional. É um verdadeiro processo de transformar a vida, tá? Porque é um processo de conexão com a sua energia. E nós temos uma energia, todo mundo tem uma energia dentro de si, que é a energia kundalini, que é a energia sexual. E essa energia é uma energia de criação, de realização. Então, por exemplo, todos nós nascemos de um ato sexual, né? Então, a energia sexual, ela é tão poderosa que ela cria uma vida. Então, imagina o poder que essa energia tem na sua vida. Só que a sexualidade, ela foi ocupando um espaço de algo sujo, algo errado, né? Algo pejorativo. E então, a gente foi reprimindo e deturpando a nossa sexualidade. E fomos também perdendo o nosso poder de criação, de realização, tá? Isso vai reverberando na vida das pessoas. Por quê? A gente tá vendo a quantidade de pessoas que se encontram em depressão. Com várias tembrames, né? De pânico, toque, enfim. Isso vai prejudicando a vida como um todo. Por quê? Porque a gente não está vivendo a nossa essência. A gente tá o tempo todo se anulando, se reprimindo. Ou vivendo as coisas com culpa. Não ocupa o espaço que deveria ocupar, né? A nossa energia sexual. E quando eu falo energia sexual, eu não falo só focada no sexo. É uma energia que a gente tem no nosso corpo, no nosso ser. E essa energia a gente pode direcionar pra nossa realização. Pros nossos projetos, pra nossa cura, né? E a gente não faz isso. E isso tudo vai causando todos esses problemas. E viver essa sexualidade da forma como a gente vive, também vai causando vários problemas. Vai causando disfunções sexuais, né? Essa sexualidade da forma como a gente vive vai causar uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, uma dor na penetração, uma dificuldade em alcançar o orgasmo, uma baixa libido. Isso tudo vai interferir da forma como a pessoa sente. Porque ela começa a se sentir com baixa autoestima. Ela fica pra baixo. Ela fica triste. Ela perde a confiança. Perde a segurança. E isso vai prejudicando ela, não somente no sexo. Fora do sexo, essa sensação vai acontecendo também. Vai gerando vários problemas e dificuldades no relacionamento. Então, quando a gente passa a viver uma sexualidade, né? Onde realmente a gente alcança esse prazer, essa plenitude, a gente não só vai curando essas disfunções, quanto como a gente vai ficando também emocionalmente num outro estado. E isso vai reverberando pra vida toda e as coisas vão mudando.